Os telespectadores sejam bem-vindos, minha tia acabou de chegar aqui na fazenda e disse que aconteceu um acidente grave ali naquele radar, que não é radar, que eu disse a vocês direto que acontece acidente, o cara ainda me criticou, quando vem uma carreta, aí a outra freia na frente, a outra que tá vindo atrás de outro estado, não sabe, não tem placa indicando, foi aqui, nessa direção aqui, então vamos lá, direcionando direto pra lá. Vamos ver o que tá acontecendo, quando chegar lá, eu já começo a gravar, olha só, tem um caminhão, assim, caiu na ribanceira, foi? Foi, lá embaixo, naquele radar, ali não é radar não, nem placa tem, não é na curva, ali é onde é contagem de veículo, então, mais pra cima um pouquinho, não sobe pra um lava jato que tem ali, então foi ali. Tô chegando lá no lava jato, caiu que lado, de esquerda ou direito? No mesmo lado aqui, só do lava jato. Olha, não tem mais polícia ali não, já recolheu o carro? É uma carreta, é? Tinha uma carreta, mas o que caiu, eu não sei o carro. É aquilo lá, é? Não, né? Ah, essas polícia que tá lá? É o lava jato e aqui. É, então. Caiu aí nesse buraco aí? Foi, no lado de cá. Olha os carros lá. Aí, é, povo, aqui o caminhão que tá atravessado, foi com esse caminhão acidente. Pera aí o sinal da aeronave, deixa eu subir. Do mesmo lado do restaurante. Tô vendo caminhão, não. Ah, já achei o carro. Olha o carro lá, galera, que caiu na ribanceira. Deixa eu acertar aqui o braço. O sinal da transmissão voltou. Tem um trator lá. Olha lá, galera olhando. Vamos baixar a aeronave. Eu acho que o sinal vai ficar estático. Vamos dar o zoom. Vamos. Perdeu o sinal. Porque eu tô atrás da casa aqui. Vamos tentar voltar. Pra ver se ele consegue captar o sinal. Voltou o sinal, galera. Vou subir mais a aeronave. O acidente foi ali, vou dar um zoom. Vou botar aqui. 1080p. 1080p, 60 frames por segundo. E vou dar um zoom pra gente ver o carro. Porque se chegar mais pra lá, porque tem muito Wi-Fi ali. Olha o carro lá, ó. Isso foi uma carreta. Carro que é gente lá olhando. Por isso que eu falo. Esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse negócio de cimento aí. Diz que é um radar. Ninguém sabe o que é radar porque não tem sinalização. Olha lá, ó. Capotou, cara. Vamos dar um zoom de 4X. Olha lá o que é gente olhando. Todo mundo para pra olhar, né? Cadê a Federal agora? Aí, galera. Tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês aqui que isso não é radar. Aqui, ó. Ó, os caminhões vêm. Tá vendo? Ó lá o postezinho. Diz que é contagem de veículos. Mas eles pensam que é radar e freia. Aí perde o controle. E aí acontece o acidente. Ó, o sinal já tá estático. Deixa eu girar a aeronave. Ó lá, galera. Capotou. É um carro pequeno. Bicho. Parece que tem gente lá embaixo, viu? E a galera tá olhando ali. Conversando como foi o capotou. Como não foi. Isso curioso, né? Igual a gente tá filmando. Sem verão que a gente tá no zoom de 4X. 1080p. Aí no canal eu tô segurando aqui com o braço aqui na Marquise. Ó lá, galera. Capotou. Deixa eu descer mais um pouco a aeronave. Deixa eu tirar aqui o zoom. Ó lá a altura que eu tô. Tá vendo? 2X. 4X. Por isso que eu falo. Eu fiz um short e o cara me reclamou ainda. Porque ele não mora na região. Não entende porra nenhuma. Só fica dando piada, afrojada. Não conhece o canal. Tá vendo esse radar aí? Não tem sinalização nenhuma. E depois o que é que a gente paga o PVA? Multa. Sem saber. Ó lá, ó. Esse negócio aqui. Eu já perguntei o cara se era radar. O cara me disse que não era. Contagem de veículos. E as carretas que vêm de outros estados? Hein? E as carretas que vêm de outros estados? Não conseguem. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Um beijo. Um abraço. E um acidente ali grave. Que eu falo direto. Tem que botar a placa de sinalização. De radar. Ou de contar de veículos pra eles entenderem. Antes dessa curva aí, ó. Tá vendo essa curvona aí? É daí que começa. A galera vem de outro estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Londrina. Passa aqui. Chega aqui nessa curva aqui, ó. Deixa eu girar o aeronave pra vocês verem. A curvona. Não tem sinalização nenhuma. Quando chega ali, destampa. Um negócio parecido que é um radar. Tá ligado? E aí o que acontece? Acidente. Porque um vai frear. O outro não vai saber. Vai encaixar no fundo. Porque não tem sinalização. Então é isso aí. Ó a curva aí, ó. E não é o primeiro, tá? Não é o primeiro. Aqui é a Feira do Gado. Onde eu chego aqui e negocio minha cabecinha de gado, ó. Eu quando eu tô com um lote bom, pesadinho. Eu chego aí. Peço o homem pra trazer o carro de boi. Ele vem. Traz. A gente bota ali. Leloa. Ou vende o lote. Chamado Feira do Gado aqui, ó. Onde eu vendo as cabeças de gado. Vixe, o bicho tá vindo uma rapidez só, viu? Essa bateria é modificada da Aliexpress. E é isso aí, ó. Vamos portar aqui pra voltar. As casas da roça aí dentro da mata. Aqui eu já tô na frente da mata, ó. E matona fechada. Um dia eu quero entrar aqui, galera. Olha isso. Olha isso. Do lado da minha casa. É daí que sai a neblina. Tá vendo esses bambuzal aí? Nesses bambuzal aí tem muito nascente. Olha isso, galera. Mas diz que tem até gato do mato aí, véi. Olha a minha casa lá, ó. A galera fazendo a limpeza do terreno. Vocês podem ver que o pacho já tá todo tosado. Todo destocado. E só esperando agora a chuva cair. Pra nascer o capim. Olha lá como ficou bonito o pacho. Tá vendo? Aí, ó. Fogão lá. Queimando uns entulhos. Deixa eu baixar a aeronave aqui agora pra vocês verem, ó. Ó. A limpeza aqui do pacho ficou top. Dá pra andar de drone baixinho, véi. E amanhã tem vídeo. Eu indo lá no tanque do peixe. Pra ver se tem peixe. Agora se a pessoa tiver... Eu vou comprar o filme X8. Que ele tem condição de jogar a comida do peixe, sabia? Tem uma travazinha nele que você pode apertar. Olha a limpeza aqui. Deixa eu destravar aqui. O Go Home, olha lá. Olha lá a limpeza, tá vendo? Um beijo, um abraço.